Você conhece o ARLA-32 e o sistema SCR? A partir de agora, você terá a oportunidade de obter maiores informações sobre este reagente líquido chamado ARLA-32 e também sobre o sistema de pós-tratamento SCR, redução catalítica seletiva. O ARLA-32 é um agente redutor líquido feito em uma solução 32,5% de ureia de alta pureza e água desmineralizada. Essa solução é injetada no sistema de escapamento dos motores que possuem o sistema SCR e através de uma reação química conhecida como catálise, reduzem os óxidos de nitrogênio nocivos à saúde humana em nitrogênio e água, permitindo que os motores atendam à legislação brasileira para controle da poluição do ar por veículos automotores, conforme normativa MAR-1. Além da redução de emissão de poluentes na atmosfera, isso reflete também em um melhor desempenho do motor. O consumo de ARLA-32 pode variar de 3% a 7% com relação ao consumo de óleo diesel. Ou seja, para cada 100 litros de óleo diesel, podemos ter o consumo de 3 a 7 litros de ARLA-32. No mercado brasileiro, a distribuição de ARLA-32 geralmente é feita em reservatórios de 10 a 20 litros e tanques de 200 e 1.000 litros. Não é permitida a utilização de ureia agrícola no lugar do ARLA-32, bem como o uso de emuladores eletrônicos para burlar o sistema de diagnose do motor. Ações desta natureza afetam o sistema SCR, elevando os níveis de poluição, o que pode causar problemas respiratórios devido ao contato com substâncias cancerígenas. Além disso, há o risco de danificação dos componentes do sistema de pós-tratamento e exaustão do motor, como injetores, catalisador e central eletrônica. Caso seja fraudado o sistema de pós-tratamento, isso pode acarretar no comprometimento da integridade dos componentes e perda da garantia do veículo junto à fábrica, além de problemas judiciais de cunho ambiental. É de fundamental importância o papel do usuário no cumprimento da legislação de melhoria ambiental e para a durabilidade das máquinas. Assim sendo, tenha em mente, utilize sempre o Arla 32 certificado pelo Inmetro, não utilize genéricos ou tente burlar o sistema de diagnose do motor. Estes cuidados são indispensáveis para satisfazer as leis ambientais, evitando problemas com autoridades, garantir a integridade dos componentes do veículo e não comprometer a garantia da máquina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL